vamos lá mais um replay fala galera cadê acho que esse contra isso aqui é um daqui que muitas pessoas estão tentando meio que um body break é pouco que a mente nem que a e tal que os superpólios animais aqui inimigo então tá um mix aqui na gente tá aqui mas break quem começa o respira esse que tá com jogadas aí tem superpólios dos dois lados né é bom então pelo preventer não vai passar bastante coisa aqui né até o póco interessante pegou o sub version essa carta manda eu tenho eu tenho preconceito com essa carta me desculpa a gente vou nessa carta não dá para mim não dá para mim não não dá para mim vai para esse Nibiru aqui ele realmente já foi diversos planos né você me vira que já foi desse plano né eu olhar para subir e pensar eu vou descartar ele para superpóli ou para ver que o vídeo é esse é o efeito do Nibiru né para quem eu vou descartar o errado ele dá o Nibiru ele tem que olhar para mim pensar eu tenho três caixa é bom essa essa e essa duas lá de descarte eu acho que vai ser esse esse torcer para o topdex é bom e tem um combo de quatro cartas essas três e a próxima e é um erro né claro mente é um erro né é hoje e aí deu Nibiru aí e passou assim a gente falar mano e foi o cara eu meti o cara ele comprou o Nibiru aí acho é isso que eu ia falar eu ia chegar agora tá Eric eu ia chegar nem eu ia falar isso aqui agora a culpa é que é do Snake Eye do 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 é que esse combo errado porque era para esse Nibiru ter sido ruim acabou que ele não foi tão ruim é porque esse cara como tudo errado tá ligado mas foi isso né ele ele como tudo errado e aí ele acabou tomando o Nibiru que fez que ele não resolvesse o torno e aí o Nibiru foi bom né então tá então a companhia nesse cara que ele tá certo tá errado eu acho que isso enfim alguém tá errado tá ligado eu tô pensando que eu tava errado não não fiz as contas muitas quantas eu tava falando mal do Nibiru e mas ele foi bom aqui porque o cara com boi raça que eu tava vendo as caixa que o cara tinha já tinha assumido que ele ia conseguir jogar em bola entendeu mas né eu tô aqui ó baixou os nem cash deu o aeronite isso aqui ainda é custo para a porra da Black Beach então ele dá para dentro da Black Beach jogando esse aqui pelo Fora aí deu ele me encontrou em chain vamos ver que mete que ele tá e aí pegou então é um deck puro né normalmente é o puro como eu falei né aí eu uso o Fumbug pra trás já tem dois tem um só ele faz tudo segundo se ele quiser esse aqui já ativou esse aqui ele não sabe que é um super pole e é isso né ele sabe que é um R que tem na mão aí trigou foi pra trás e trigou isso é é pois é ele não se liga não na verdade é isso que eu falava porque ele não quer trigar porque ele quer mandar o Fumbug com isso aqui não é ah não ele manda ah tá tudo bem tá beleza pode fazer sim é verdade eu falei errado ele pode pegar trazer esse e esse manda isso tá tudo bem é isso mesmo ou ele pode não fazer nada que eu tô falando é o que tem essa opção também tá é uma opção sempre válida ele não fazer nada fazer nada é uma boa opção também aí ele foi tipo isso trouxe aqui mas aí tá ruim ainda né ele não deu o efeito do de vai né do tempo ele vai fazer a espécie de soma aqui desse desse cara tipo a todos monte mas tipo simplesmente com um bug vai para na mesa por isso é inclusive acabou né acabou o sonho aqui aqui né simplesmente faleceu né é isso aí faleceu mais um que faleceu tá bom e então a dm2 a mais o bode brinquedo aqui tá tem um é engraçado né ele tá misturando né bode brinquedo com a estrela e do lado de cá hoje tem um inscrição um bom pai o oeste um bode brinquedo vamos ver para que ele vai dar esse inscrição você vai ser prefeito de greve você vai ser pessoal suma de dele é porque tem os argumentos aqui na real eu acho que essa carta não é muito pouco a gente tem que é puro ele vai acontecer com o fareking obviamente como o outro é né e e e deu para efeitos no greve então ele não vai ter o efeito por exemplo do flambunde e do pop e ele também não né o lão do posão do jogos papas aqui já é uma trilha foto 2 o papel acalma e da play e que né que se inscreve níder e dad que lúdios you Foda-se a regra aí, né? Tá Mudou de ideia? Lembrou? Lembrou, né? Tá Não, não lembrou Ah, cara, porra, até que sacanagem também Enfim, foda-se, é Já tá errado, mais uma vez Vocês sabem o que é, né? Essa carta não podia ter trigado Eu tô falando merda? Não, né? Effects engrave, o effects engrave é esse aqui, né? Neither plague and add effects engraver Please Ativou no grave, né? Pois é Que chato, né? Então, assim, tá errado esse jogo, né? Vamos ver se ele vai correr essa porra, não Enfim, deu um ashbloss, um famoso ashbloss Hummm Porra O que que aconteceu, cara? Por que que tem um bonfire na mão do cara? Esse bonfire é um bonfire? Gente Alguém pode me explicar O que que rolou aqui Ele deu uma Monsumon Não Porque se ele der Ele não tem jogada de turma, esse aqui, né? Porque essa porra Tá Isso aqui tá negando A própria carta dele, né? O gênio negou o próprio Qual o nome? Não, esse é o outro torno Esse é o Preventer Então esse aqui Não, não faz sentido, cara Esse bonfire é porque ele comprou o pópulo Deve ser um on-off Então isso aqui não deve ser nada pra buscar É isso, né? Cara, que catástrofe de jogo Cada um Eu odeio, cara Tá Enfim Acho que acabou, né? Ele não negou essa porra Ele vai esperar pra negar lá no final, né? Então deu Descartou Vai deixar aqui no original Ele vai comprar três cartas Ele vai comprar uma aqui primeiro Depois vai dar o Talons, né? Eu acho Ele compra aqui com o Grade primeiro Pra ver o que acontece Pra ele decidir o que vai fazer com o Talons Se não, fez errado Óbvio A jogada certa aqui Pra quem não sabe É primeiro Comprar com essa porra Aí vê o que acontece Aí, porra Tu comprou o Gnake, a Yash Aí você pode dar Talons pra mão E garantir que você ganhou o jogo Aí você comprou NM Controle Aí você dá Talons e você troca Mais um erro de sequenciamento aqui, tá? Aí, foda-se Não existe punição no mundo, né? Então, caso você quiser aí Você ganha de qualquer jeito Tá? E isso, né? Acabou, né? O Brasil de NKash Aqui é só esperar Aqui deve ter um de 10 ou até cá de frente Mas o Gnake não tá negado É verdade, Kush Eu que sou um imbecil Tá? Eu que sou um imbecil Você tem toda razão Eu que sou um idiota Eu que sou um idiota Eu que sou um idiota Eu esqueci Eu esqueci Forgo lá, mano Forgo lá, forgo lá Forgo lá, forgo lá Forgo lá, forgo lá Forgo lá, forgo lá Ups É isso que dá, tá vendo? Botei a capa do enraivado aqui E me fudindo Mas eu me roubou É verdade Em minha defesa Esse jogo não era nem pra estar assim Em minha defesa Esse jogo não era nem pra estar assim Não era nem pra estar assim Então assim Então assim Foda-se Em minha defesa Se ele esqueceu O fato dele ter esquecido Me fez esquecer Porque ele estava jogando como se ele não tivesse nada de ser feito Então também estava Não era nem pra estar assim Foi isso que ia acontecer Tá certo? Tá certo Por exemplo Ele vai trazer esse Hulk aqui Ele vai trazer um Flamburg Mas aqui não triga, né? E até em defesa Cara, eu estou muito, muito, muito confuso com essa jogada Eles Por que essa carta está banida? Cara, o que ele fez? Não Calma Por que ele fez isso? Tipo, isso não faz o menor sentido Olha só Ele pegou um Hulk Primeiro Porque essa carta não tinha que estar banida, né? Dois Ele pegou um Hulk E uma outra carta Pra fazer um Flamburg Pra simplesmente linkar ele Pra fazer uma CP Por que ele deu um efeito E deu um pópulo Tipo o grave do cara? Mais uma pergunta válida Por que ele se pute Não tacou essa merda Em vez de dar SP? O que que está acontecendo? Não, calma Deixa eu olhar o grave Ele fez isso Pra essa carta ficar morta Foi isso? Ele precisa dar SP aqui Ele precisa estar tacado E dar SP no grave Não sei, cara Não sei Não sei Simplesmente não sei Tá? Agora eu não estou falando merda Estou? Não, né? Ele tinha três monstros Ele pegou e pegou os três monstros Formou em dois Fazendo um Flamburg E ele ligou pra SP E pronto Em vez de ficar com um monstro a mais Ah, que ele sei lá Monstro Não, eu não vou nem entrar no mérito De todas as jogadas de Rita Que tinha que ir, né? Eu podia ter dado Rita Nessa ES Feito a Cara Assim É que eu estava muito preocupado xingando E não prestei muita atenção na jogada Mas eu tenho convicção Eu tenho certeza Eu tenho convicção Como diriam pra ele Eu tenho convicção Que Dava Né? Dava Eu tenho convicção Tá bom? E aí o cara Me brincou Por que ele deu o fanback No pófugos do cara? Qual o sentido disso, cara? Aí tem um Evelyn Obviamente Cursed, né? Mais um dia normal Eu não vou nem falar do Evelyn É repetitivo, né? Eu falar mal do Evelyn Aí botou o Burt no fundo Pegou o Snake Eyes Baixou O que é isso? É um Super Pole É assim, claro A gente já sabe que ele vai destacar Fazendo esse Super Pole Ah, o Witch 2500 já vai Aí foi o Special Pegou o Snake Eyes Aí deu o Linkaribo Aí jogou uma carta pra trás Jogou o quê? Cara, eu não entendi até agora Por que isso foi bom Que foi bonito Foi pra tirar o Snake Eyes Nem pro Spell Mas era só desse pelo Spell, né? Mano Ah, cara, sei lá Tá, eu entendi Por que ele fez isso É tão errado Que me confundiu, tá ligado? Aí tipo, o Nibiru não é real Ele não pode te machucar, né? Então tipo, se ele tá jogando Como se não tivesse Nibiru Não tem Então meio que vai dar certo Vai tomar um Super Pole aí Alguma hora, mas Aí pegou pra mão, né? Tipo, isso eu Porque ele Defendimento que ele precisa Que é follow-up, né? Não é monstro na mesa É monstro na mão Ah, ele foi até o fim No erro dele É, mas isso aí Eu respeito, tá? Isso aí eu respeito Tipo assim Quando você erra Aí você abraça o erro, tá? Aí você não pode tentar Corrigir Você não fala Agora eu vou até o final Agora eu vou até o final É que nem quando você Tem uma hand trap Aí você não dá E você fala Cara, eu tinha que ter dado antes Você não dá mais Você fala Eu não posso Porque, por exemplo Vamos supor Por exemplo Se o oponente dá Alguma carta que você precisava Da Ashe, eu gosto Aí você não dá a Ashe Aí vai jogando o jogo E tu fala Cara Eu tinha que ter dado Ashe Nessa merda Só que agora o cara já tá com Mano, quatro misto na mesa Você pode até dar um Ashe Ele vai ficar com três Só que aí você tem que pensar Qual é o custo De oportunidade dessa Ashe Você ainda vai perder o jogo Só que dar essa Ashe Vai fazer você parecer um idiota Aí você prefere Parecer um idiota só pra você E aí você pode mentir pra você mesmo O que beleza Ou Você pode ficar parecendo um idiota Não só apenas pra você mesmo Mas pros outros Aí você fala Não quer saber Eu não vou dar mais essa Ashe Eu vou perder como se eu não tivesse A do hand trap Aí pra você pegar Aí você dá o in Você fala Caralho Nem veio hand trap Você ainda manda essa Você fala Não veio nada Não acredito E o girl é foda Botei 18 Não veio nenhuma Manda essa ainda A Ashe aqui A Ashe aqui Aí tu fala Botei 18 Não veio nenhuma É foda Caralho É foda mesmo Às vezes não tem o que fazer Não veio Não veio Aí tu embaralha aqui rapidão Acabou Passou 10 minutos Ninguém nem lembra mais Nem você Mas você mente pra si mesmo Sua vida segue Ah Paulo Mas você fala Que tem que melhorar Depende Você pode mentir Pra você mesmo Ah mas isso vai te melhorar Como jogador Definitivamente não Com certeza não Na verdade ao contrário Mas Depende do quanto você valoriza A percepção dos outros Sobre você Muita gente Muita Muita Gente Valoriza isso muito E aí Isso acontece bastante Tá Piadinha aí pra vocês Acontece bastante As pessoas adoram Não falar sobre os erros dela Elas parecem melhores Do que elas são Aí quando erra Finge que não aconteceu É só ignorar Se você ignorar É assim Você tem um problema Você ignora ele É como se ele não tivesse existido Só isso Ah tô cheio de problema Ignora Ah pô Já avisa o jogado errado Ignora Fala que não comprou Acho que acabou Fala pô O IGU é foda Oxi Não pera Tem um dano disso aqui Ele esqueceu Aí deu o superfólio Conseguiu sobreviver Ele vai fazer quem Pera Esse ele ainda mata ou não É que ele pode dar Em controle Se eu ignorar o aluguel Ele some Cara Olha Imagina Chega a conta na sua casa Do aluguel Certo Chegou a conta Meu IPTU acabou de chegar Aqui Não vou mostrar Mas IPTU Não vou mostrar A porra do meu endereço Ó IPTU 2024 Tá aqui IPTU 2024 Chegou Eu posso Tenho duas opções Eu posso pagar Eu posso pegar Amassar esse papel Jogar pra fora E aí Vai subir por um tempo O problema Entendeu Isso é o problema de quem? Do pau do futuro O pau do presente resolveu Tá resolvido Mas infelizmente Eu sou um cara responsável Vou pagar essa porra Tá Mas Tá o problema Pau do futuro Entendeu Exatamente Ele entrou com uma estratégia nova aqui Você tem a fatura do seu cartão Tá ali E se você deletar o app? Não tem problema Você deletou o app do cartão Como que você vai pagar? Se eu não tenho mais o app É Acontece Vai caducar Vai caducar Cinco aninhos Oi, Frit Ó Continuando Replay Enfim Ele não bateu Jogou o bicho pra trás Vai ficar do mesmo jeito Ele tá 40 ou TK diferente Não importa O banco nem existe Não tem agência física É verdade Enfim Esse jogo foi uma catástrofe É isso Me sigam mais Para técnicas financeiras Não façam isso É brincadeira Uma comédia Valeu Tchau 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 Tchau